Olá e bem-vindos ao grande prémio da Grama-Martanha do Fórmula 1. Na corrida de Silverson no ano passado, Kimi Raikkonen foi o líder, mas viu-se depois relegado para segundo pelo Ferrari de Michael Schumacher. O colega da equipa do alemão, Rubens Barichello, chegou no final, na terceira posição. As condições hoje estão perfeitas. Céu limpo e temperaturas favoráveis sobre o circuito, a previsão também é boa e espera-se se mantenha assim durante toda a corrida. Céu limpo e temperaturas favoráveis. 9º posição. Estás com o seu levantamento? Muito bem! Estás com o seu levantamento? Raikkonen, segundo. Barichello é terceiro. Filipe Massa está mesmo atrás dele. Em quinto está Miguel Schumacher. Juan Pablo Montoya, sexto. O sétimo é Jason Button. E Fernando Alonso é o oitavo. E Fernando Alonso é oitavo. E a condução de superba está-se a andar bem. O David Coltart vai à frente e entrou agora na sua última volta. Muito bem, fizeste o teu melhor tempo até agora neste último setor. O grupo dos que se encontram nos lugares pontuáveis neste momento está assim. Coltart é o primeiro. Parece que é um motor Toyota que está com sérios problemas. É o carro de Trulli com certeza. E Arno Trulli está fora da corrida. Juan Pablo Montoya é atualmente o homem mais rápido no primeiro setor. Tente manter esta provisão, o estado em terceiro. Os primeiros classificados aproximam-se da meta. David Coltart bate os adversários e é o primeiro a ver a bandeira de xadrez. Atrás dele, em segundo, chega Michael Schumacher. Em terceiro lugar chega Rayconen. Tente manter esta provisão. Tente manter esta provisão. Obrigado por assistir.